Cabeça pra cima Olá, mais um momento gostoso em que podemos estar juntos, momento em que eu entro aí na sua casa, você me permite entrar na sua casa para conversarmos sobre temas interessantes que informam, orientam e que edificam a nossa vida. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, muitíssimo obrigada pelo seu feedback, muitíssimo obrigada porque você participa do Ministério da Boas Novas, de poder levar o amor de Jesus a todas as criaturas. Rede Boas Novas de televisão, você pode assistir pela televisão, mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv E aquela lembrancinha, que pelo site, pela internet, você pode usar o seu smartphone, pode usar o seu tablet, o que permite que a Boas Novas vá pertinho de você, onde você for, onde você estiver. E se você baixar o aplicativo da Boas Novas, além de poder acompanhar a nossa programação, você ainda vai ter notícias, vai poder rever programas que já estão no nosso site, enfim, você vai estar muito melhor informado no seu dia a dia. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, a nossa oração é que o Senhor possa manter a sua boa mão sobre você, que você possa ter os desejos do seu coração atendidos pelo nosso Pai, e que a graça e a misericórdia do Senhor, todos os dias, ela acompanhe cada um de vocês, queridos telespectadores. Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema da maior importância. Na verdade, via de regra, muitas das vezes nós comparamos as nossas igrejas a hospitais, por ser um local de cura e de restauração, faz todo sentido. Contudo, e infelizmente, pra muitas pessoas, participar de uma igreja tem sido uma experiência bastante dolorosa, e que em vez de aproximá-las de Cristo, na verdade, tem afastado essas pessoas de uma vida com Deus. Por que isso acontece? Você já tem ouvido algum relato dessa forma? Pois é, no Cabeça pra Cima de hoje, nós queremos refletir sobre essas situações, sobre o tema abuso espiritual. Começamos com o nosso informativo, e temos aqui um time muito especial para conversar conosco sobre esse tema. O próprio Jesus nos ensinou, ele disse, Não vim para ser servido, mas para servir. Ser um líder espiritual é pôr de lado as suas vontades e necessidades, e buscar realizar o bem para os outros. Não significa subir a um pedestal de vaidade, exaltando o próprio ego. É ser um pastor do seu rebanho. A escolha de líderes na Igreja de Cristo é um processo de muita importância. O líder deve ter uma habilidade de lidar com as pessoas, de conviver, de fazer as coisas com e por meio das pessoas. Deve possuir um enorme instinto de comunicação, ter uma forte dose de calor humano, possuir empatia e simpatia, ser considerado um homem temente a Deus. Apesar de toda essa facilidade no relacionamento com as pessoas, um bom líder usa a sua autoridade de maneira discreta, mas firme e absoluta. É isso aí. Vamos falar sobre abuso espiritual, né? Certamente você já pode ter aí vivido uma experiência desse tipo. Você pode conhecer pessoas que têm passado pelo abuso espiritual. Como fazer? Como lidar com essa questão? Como devemos agir e reagir? Essa situação, ela é muito mais comum do que podemos imaginar. Vamos entender o que é isso. E vamos aprender a lidar com essa questão. Aqui no estúdio, para nos ajudar nessa reflexão hoje, eu recebo Raquel Medrado, ela que é pastora da Assembleia de Deus Filadélfia e é também diretora da ONG Transformação. Já estava com saudade, menina. Quanto tempo. Obrigada por estar aqui na cabeça hoje. O prazer é todo nosso de estar aqui, né? E um tema bom, porque isso a gente vê abuso espiritual, vê-se ocorrendo a todo momento, a todo instante. Gente que pega o cargo para oprimir, para crescer, né? E é muito bom que isso seja trazido de uma maneira tranquila, de uma maneira explicativa e com tranquilidade para o povo de Deus, né? Verdade, né? E a gente já segue aí a linha da Bíblia. Se a gente conhece a verdade, a verdade ela é libertadora. Então é bom a gente entender esses processos todos. Também conosco hoje o querido Luciano Manga, ele que é pastor da Igreja Vineard, e é também formado em teologia, e é um dos líderes do Renovare Brasil. Luciano Manga, que bom ter você aqui. Sempre uma alegria poder participar aqui do Cabeça Pra Cima. Obrigado. Isso aí, isso aí. É sempre muito bom ter você aqui, e é muito bom poder contar com você hoje aqui, pastor, para a gente falar sobre esse tema. Com certeza, com certeza. É você que também é uma liderança cristã, né? Então, conversando com líderes sobre temas que envolvem líderes também. Isso é muito bacana. Obrigadíssima. Gente, completa o nosso time de hoje, o querido William Dias, ele que é pastor da Igreja Missionária Evangelica Maranata, é também pastor-presidente do projeto Som da Paz. Uma alegria tê-lo aqui, William. É a sua primeira vez comigo no Cabeça Pra Cima. Espero que seja a primeira de outras. Tenho certeza, tenho certeza. É uma honra também poder contar com você. Obrigado. Também uma liderança cristã. Obrigado. Nos ajudar aí nesse tipo de reflexão, né? Parece uma coisa assim, talvez até uma expressão nova para alguns, né? Que vão olhar o tema e dizer, gente, o que é isso? Abuso espiritual, que negócio é isso, né? Algumas pessoas talvez fiquem até assustadas a partir do tema, mas é algo que a gente tem visto crescer tantas pessoas, se afastando de Deus, por conta de abuso espiritual, né? Vamos conceituar esse negócio? O que é o abuso espiritual? O que é que a gente enquadra nesse tema? Eu percebo o seguinte, Celeste. Primeiro eu quero partir de uma premissa de que Jesus, a liderança que ele nos apresenta, é uma liderança serva, não é? Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, o líder, ele precisa olhar para Jesus e entender que ele existe para servir e não para ser servido. Então, o abuso espiritual é quando eu quero que as pessoas me sirvam, utilizando de um termo também que eu acho que está meio gasto e muitas vezes mal utilizado, que é a questão da autoridade espiritual, né? Então, a pessoa se acha, ou melhor, ela tem essa autoridade espiritual, mas essa autoridade espiritual é para ser exercida no serviço e não no autoritarismo. Então, muitas vezes, o abuso espiritual é imprimir uma autoridade sobre a pessoa sem o embasamento do amor e sem o embasamento do serviço. Eu vejo assim, o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios que nós, pastores, líderes, somos líderes, somos dispenseiros das coisas celestiais. O que é ser dispenseiro? Tomar conta. Tomar conta de alguma coisa espiritual não significa que aquilo ali é meu. Infelizmente, como eu tenho um ministério que trabalha nas ruas, nas comunidades, nas praias, 99% das pessoas que encontram comigo já estão mordidos, já estão massacrados. São ovelhas que não têm pastor. Eu tenho, como premissa, que eu vim resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque mais, eu passei por isso. Sou filho de pastor, nascido e criado dentro do Evangelho, fui excluído quatro vezes por autoridade, por abuso espiritual. Eu fui excluído não é porque eu adulterei, eu não fui excluído porque eu bebi, eu não fui excluído porque eu roubei, eu fui excluído porque na minha época, em 1979, eu botei bateria, guitarra, baixa dentro da igreja e não podia, dentro de uma igreja tradicional. Olha, você não pode, você não pode trazer músicos de outras igrejas. Aí me passaram o seral. Desculpa o meu linguajar, mas meu papo é franco, é reto. É isso aí. Entende? Então, quando eu estou na rua, eu tenho uma estratégia para poder conversar com essas pessoas que foram machucadas. A quantidade de pessoas que estão machucadas nas ruas é muito maior do que estão dentro das igrejas. Verdade, verdade. Jesus ensinou outra coisa. Ele chegou no momento já de quase ir à cruz, ele chega na ceia, na santa ceia ali que ele faz, ele vai tirar a roupa dele todinha, se despe, e começa a lavar os pés dos discípulos. Aí agora a coisa tem sido invertida. Porque é uma confusão, né? A gente que já tem uma certa experiência, filho de pastor nascido e criado dentro do evangelho, e eu com uma experiência com televisão, de trabalhar com nove denominações diferentes, de fazer as grandes denominações virarem televisão. Então, eu tenho uma outra experiência, porque infelizmente virou, como é que é? São os coronéis das igrejas. Eu jogo pesado. Então, não sei se... É feita um camburão lá fora. O camburão que poderia ter lá fora seria o camburão aí dos anjos, né? Do senhor. Mas, na verdade, quando a gente está abrindo esse espaço para falar e até para entender, porque... Desculpa, Arquete, eu te dou já a palavra, né? Mas, porque eu acho que a sequência da nossa conversa, não é só para a gente falar aqui na questão das lideranças, mas agora também a gente pensar em alternativas e soluções. Por quê? Porque hoje você está aqui, você louva a Deus, você é um pastor. Uma ovelha ferida, mas que está resgatada. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, é aí que a gente vai querer chegar. Exatamente. Portanto, eu quero mais é camburão mesmo lá, esperando o que a gente tem que falar para as pessoas entenderem, para as pessoas... O processo de entendimento, ele faz parte do processo de cura, né? O que eu creio também é o seguinte, ao longo do tempo, as pessoas foram ensinadas de uma forma. Porque como você aprendeu? Como eu aprendi? Ah, você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. Foi assim nos seminários. Eu costumo dizer que as pessoas estão indo para o seminário para aprender a ser descrente. É, para aprender a não acreditar em Deus. E agir conforme o que você quer, e não conforme Deus quer. Deus quer. É um grande desafio, agir conforme Deus quer. Verdade. Raquel, desculpa, te cortei. Não, e existe hoje em dia, não sei se vocês, mas eu tenho vivido muito isso, os desigrejados. Sim. Pessoas que têm uma formação, mas assim, sofreram tanto dentro da igreja, sofreram tanto, foram tão aviltados, ah, coitadinhos. Não, não são coitadinhos, não. É porque é uma tirania. E se a gente, a liderança, como o pastor aqui falou, temos autoridade de Deus? Temos sim. Temos essa coisa dada por Deus. Mas a gente tem que ter o nocense de saber até onde vai a autoridade dada por Deus, que ela está intimamente ligada a servo, a ministro, a servir, e até onde vai a minha arrogância, a minha necessidade de me impor. E vamos ser bem sinceros, tem muitos pastores e tem muita gente na liderança que eram tipo, idô, carregador de não sei o quê, aí de repente pega um cargo e ele, ao invés de crescer com isso, de agradecer essa virada de mesa na vida dele, ele passa a ser tirano, porque é uma forma até dele impressionar. Sabe assim, vem, aí não é nada espiritual, é recalque mesmo, emocional, é falta de preparo. Ou então o cara é arrogante mesmo e tem que deixar Jesus, o Espírito de Deus, fazer uma transformação, porque... E tem um monte de gente morrendo aí que está desesperado. Sempre precisa, né? Se a gente não deixar, efetivamente, o Espírito Santo entrar e modificar. O que a pastora Raquel abordou sobre os desigrejados, foi feita uma pesquisa do Ibope, recentemente, e o número de desigrejados é muito grande. É muito grande. É como eu falei. Nós estamos falando aí... Eu estou na rua, estou em conta das pessoas, eu já fui da igreja, meu pai, minha mãe, não, eu não sou mais. Não, e o que acontece é que eles têm uma certa... Hoje, né, você desenvolver um trabalho com eles, você tem que ter muita tarimba e, assim, realmente uma forma de trabalhar. Por quê? Porque eles não querem saber de líder, eles têm muita dificuldade com o termo liderança. Eles têm dificuldade, por exemplo, na questão de relacionamentos, eles estão meio com o pé atrás. Eles têm resistência. Resistência pesadíssima. E conhecem, e têm fundamentação bíblica. É verdade. E aí entram por um caminho, assim, também muito pernicioso de querer ficar discutindo. Aí entram lá, discussões tolas e começam... Então... É, muitas vezes é isso, né? O foco da pessoa, ela fica na liderança. Ela fica na figura do pastor, na figura daquele discipulador, na figura daquele líder. E isso faz com que ela, efetivamente, se afaste de Deus. É porque, na verdade, são esses aqueles representantes, são aqueles que têm uma palavra que podem trazer essa ovelha ferida, perdida, etc., novamente para perto de Deus, né? Posso... Eu não estou falando de para dentro da igreja, mas eu estou falando para perto de Deus. Perto do reino inicial. Mas a gente sabe que a igreja é aquele local onde é a fogueira, né? Onde a gente está ali, junto, na busca da comunhão, na busca do discipulado. A igreja, ela nos fortalece, ela nos dá aqueles momentos de alegria e de conhecimento mesmo, de estímulo, de estudo da palavra de Deus, né? Só para encerrar esse bloco, que eu sei que já vai chamar... Eu conheci uma pessoa e tive, desculpa, o desprazer de trabalhar com ele, que ele tinha um orgulho, assim, de falar, eu sou a marreta de Jeová. Mas ele falava o tempo inteiro isso, eu sou a marreta de Jeová. Mas uma vida toda desconcertada, uma vida toda torta, uma vida toda... Em primeiro lugar, Deus não está precisando tanto de marreta, não. Deus está precisando de gente que construa, né, não? Para destruir... É que eu creio que as pessoas estão confundindo autoridade com austeridade. É diferente. O cara quer ser austério, mas não tem autoridade. Aí, lá está batendo. Entendeu? Eu costumo dizer, eu estava na Lapa, aí foram vários pastores para poder... Porque o trabalho é nas ruas, às vezes na Lapa, aí começa às 10 horas da noite. Imagina, você sabe o que é a Lapa? Tem ideia do que seja a Lapa no Rio de Janeiro? Sim. Tem tudo. De ouvir falar, sim. Tem tudo o que você imaginar. Aí, quando a gente começa a tocar, e os caras foram lá para assistir a gente, pastosada. Na hora que chegou o cara endemoniado, cadê os caras? Não sai. Então, são coisas, assim, que foram ensinadas, é igual que eu gosto de dizer. Foram ensinadas. Às vezes, a pastora falou aqui com certa razão. Pessoas que, às vezes, se tornaram ao Ministério Pastoral, mas não teve nenhum preparo. Não foi trabalhado, nem pelos homens, não foram trabalhados por Deus. Porque Deus não faz nada errado, não. Deus, quando chama, Ele não chama para o psiu, Ele chama pelo nome. Entendeu? Eu fui chamado pelo nome. Eu tenho uma história, fui chamado pelo nome. Então, se você andar de acordo como Deus quer que você ande, você não vai errar no seu ministério. Verdade. Entendeu? Verdade. Eu acho que duas coisas, né, me chamam a atenção. Deus chama pelo nome. E Ele chama como você está. E é claro. E Ele chama como você está. Você não precisa, primeiro, se curar, ficar sarado para ir ao encontro, para receber Jesus. Não precisa, né? Você vem como você está. E aí... Deus vai trabalhando, lapidando-se. Deus vai capacitar, não. Mas vai crescer. Tem que ter um crescimento. Tem que ter. É isso aí. Eu, de fato, já preciso ir para o meu primeiro intervalo. Vou fazer essa paradinha. E eu volto. Queria com vocês que a gente pudesse tentar identificar um líder abusador. O que que é? Quais são as características desse líder abusador? Quais são, por exemplo, o tipo de atitudes que são tomadas por esse líder que fazem com que ele possa ser identificado como líder abusador, tá bom? Um abusador espiritual. Vou para o intervalo, mas eu volto já, já. Cabeça pra cima Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Mais, mais 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 Mais